Acesse o primeiro link na descrição e confira o colchão da Gazin Casal Espuma, modelo D33 Supreme, de 138x188x15. Esse colchão está em uma promoção bem legal, vale super apenas vocês estarem conferindo e é um modelo da Gazin para Casal. Então deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e até a próxima. Acesse o primeiro link na descrição.